Quando o rompo feroz no carro pica, cobra força do povo No vaqueiro, quando o gato pega no vaqueiro Se despede da vida do pião Quando vê o carro pica no chão Não encontro mais tempo, anda caro Da tristeza tem que viver no suco Pra poder desfrutar no sertão Eu sei que a chuva é pouca, me chama quente Mas tem o amor pra enganar a gente Seca o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que estivesse resolvida Essa forma de vida tão vergonha Mas ainda me mata de vergonha Os corais coronéis e suas regras Eu pensei em cagar e sofrer no cegão No nordeste do século XXI Quando deu meu fogo no chão de um ano Fez progresso e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem o amor pra enganar a gente Seca o verde da irrigação Eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Israel é mais quente que o nordeste No entanto se peste de fartura Tô dando doça total A cultura faz pronta a folha verde Que no deserto dá pra ver que o desmado aqui é certo Só pra forma mais falta a competência Pra tirar das casquimas da ciência Água doce que rei e a plata na nação Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente Mas tem o amor pra enganar a gente Seca o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão